E vão entrar aqui, que é essa plateia que tá reservada pra vocês. Podem entrar, aí vocês vão entrando aqui pro cantinho. Cuidado com o degrau. Esse aqui vai ser um lugar de vocês, tá? Essa primeira fileira aqui. Vocês vão assistir esse primeiro musical deles. Curtam a plateia, provavelmente ou vai estar batendo palma, ou vai estar curtindo o musical deles. Depois do musical, vocês podem sentar, a plateia toda senta. E aí a Eliana vai vir aqui pra que você perguntar ansiedade, como é que foi, como é que foi a viagem, como é que foi vir pra cá. Vai pedir pra que vocês façam algumas perguntinhas pra eles. Ah, vocês têm algumas perguntas pra eles? Ah, eu tenho. Ela vai conversar com vocês aqui, daqui de baixo. E aí vai pedir mais um musical pra eles. Ficar distante Então me diz Então me diz Eu gosto de beijo Beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma Amor que acalma Alma Eliana, beijaço, prazerasso estar aqui voltando no teu programa. Obrigado ao público. Show de bola. Muito obrigado. Valeu, Eliana. Beijão. 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 Valeu. 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 A hora que a gente for começar a gravar, eu vou só ficar com você no canto, pra que ela A hora que ela terminar de usar o telão e descer, você vem do teu lugar. Tem dinheiro de semana. Boa sorte. Bom, moleque bom, personalidade, legal. O moleque mostrou que foi de coração, né? Foi natural, foi forçado não. Ele tava ali, lá dele. Merece, merece. Vai na fé, moleque. Valeu. Arrasinha, meninas. Muito bem. Vamos que vamos, então. Vocês conhecem já esse quadro rola e enrola? Sim. Vocês tão gostando? Sim. Hoje vai ser babado. Vamos ver se é uma mão. Espera, espera. Vamos lá com o seu gato. Pode entrar. Vamos ver. Vamos. 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 Rodrigo faz sensação, né? Rodrigo faz sensação, né? Rodrigo faz sensação, né? Rodrigo faz sensação, né? Tem alguém aqui segurando a porta. Tchau pra vocês, hein? Tchau pra vocês. Beijo, menina. Tchau.